Hum, o que vestir? Ah, isso é bem fofo. O que você acha, Alice? Parece exatamente aquela que você roubou do meu armário. Me devolva! O que você tá pensando? É minha blusa. Ai! Esse é o meu telefone? Ah sim, vou sair com o John hoje à noite. Ai, minha cabeça tá latejando. Por que eu tô no chão? Hã? Não! Bem, vocês duas queriam usar a mesma blusa, não é? Ah, isso não sai! Não há tempo pra discutir. Precisamos nos preparar. Primeiro de tudo, precisamos usar o banheiro. Ah! Aqui vamos nós. Temos um vaso sanitário, mas dois traseiros na disputa. Bem, isso vai ser interessante. Aqui, você vai precisar disso. E de comida mexicana ontem à noite. Ah, já me sinto muito melhor. Hora de escovar os dentes. Cream dental pra mim, baby. Obrigada, amiga. Uh-oh. Ah, acho que preciso das duas mãos pra isso. Vamos lá. É preciso ser criativa, Alice. A Claire já terminou de escovar e a Alice nem começou. Ok, quase lá. Uou! Opa, seu cabelo soltou aqui, Claire. Parece bom, meninas. Estamos oficialmente prontas para os exercícios. Sintam os músculos queimando. E para a esquerda. Ah! Para a direita. Caramba, essa blusa pesada não é a roupa ideal para um treino. Vamos ver se conseguimos alcançar nossos dedos juntas. Tá, agora um pequeno giro de bambolê. Como se isso já não fosse difícil para uma pessoa fazer sozinha. E partiu. Ah, cara. Isso não funcionou muito bem, não é? Uou! Nossos quadris simplesmente não estão coordenando. Ah, já chega disso. Vamos pular corda. Pronta? Pulando! Hum. Vamos tentar de novo? Ai! Cuidado com o equilíbrio, Claire. Nós fazemos um par perfeito de treino, não é? Será que elas já estão maduras? Você precisou das duas mãos para descascar uma banana. Eca! O gosto é terrível! Pode me dar uma mãozinha? Eu seguro e você puxa, Claire. Sim! O trabalho e a equipe faz o sonho funcionar. Espera aí! Espera aí! Essa banana era minha! Ai, droga! Acho que ainda sobrou um pedaço. Aqui está, amiga. É um ótimo dia para fazer compras. Os cadarços? Ai! Quando uma de nós cai, a outra cai também. É melhor você amarrar essas coisas, Claire. Ok, vamos fazer isso juntas. Coloque um laço sobre o outro assim. E... Vamos fazer o nó inicial. Puxando. Agora o velho truque das orelhas de coelho. E aí está! Nós realmente estamos pegando o jeito, não é? Colocar a maquiagem com uma só mão é difícil. Mas essas amigas estão dispostas a se ajudar. Eu posso tirar essa tampa sozinha. Viu? Mas vocês podem ter que disputar o espelho. Podemos os apertar? Ainda não terminei de colocar meu rímel. E eu ainda preciso passar batom no lábio superior. Aqui, Alice. Você me ajuda com batom? Quem precisa de um espelho com a Alice por perto, não é? Pensando melhor... Pare de se mexer, Claire. Está borrando tudo. Vamos, garota. Concentre-se. Parece que você está colocando demais. Vem ter isso. Eu pareço um palhaço. Pare quieta enquanto eu passo o rímel. Espelho. Ai! Opa! Algo me diz que a Claire é destra. Talvez tivesse sido melhor usar o espelho. Claire, o que você fez comigo? Uma sombra irá ajudar. Tá bom. Muita sombra. Muita sombra. Ah, sim. Estou falando. Você nunca pareceu melhor. Você é minha obra-prima. O quê? Você quer que eu saia de casa assim? Não! O John chegou. Temos que ir. Uou! Nada pior que um encontro romântico com alguém segurando vela, não é? Hum... Se eu conseguisse usar os hachis com a mão esquerda... Eu não posso me dar ao luxo de ganhar na boca como Alice. Hum... Bem que eu merecia. Não se preocupe, Alice. Eu só tenho olhos pra você. Ê! Rachis! Univos! Ei! Sai daqui! Não vamos deixar a Claire arruinar nosso encontro, querido. Saúde! Já chega! É um encontro a dois! Caramba! O John não tá muito contente. Vamos abraçar a causa, pessoal. Não! Ah! Eu tava sonhando? Ah, que pesadelo! Ai! Minha cabeça tá me matando! Luz estúpida! Sua cabeça também dói, Claire? Vamos levantar! Vamos recomeçar de onde paramos, tá? Uau! Essas roupas são super fofas! Ao contrário do sonho da Alice, este é um jantar romântico. Ah, olha esses dois pombinhos! Vamos brindar ao nosso encontro perfeito! Saúde, querido! Hum! Mesmo que ficar com sua melhor amiga seja divertido, um tempo a sós com seu docinho de coco é o máximo! Você gostaria de ficar presa em uma blusa com sua melhor amiga? Compartilhe este vídeo com seus amigos para garantir uma boa risada! E não deixe de se inscrever no canal do YouTube 123GoChallengePortuguese para mais vídeos hilários como este! E não deixe de se inscrever no canal do YouTube!